Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon, quero mostrar pra vocês aqui um jogo que está presente na Xbox Live. Eu não sei dizer se está na PSN, eu acho que não, porque eu não achei na PSN, entendeu? Nada mais é que o Perfect Darker, que é um jogo que saiu para Nintendo 64, na época da era 64-bits, né? Jogar off-line mesmo. Aqui nós temos campanha solo, combate simulator, cooperativo seria, se eu não me engano seria o modo contra, mas eu vou... Ah não, aqui é pra passear no Instituto. Se vocês podem perceber que as texturas, o jogo é o mesmo, entendeu? É o mesmo jogo que você jogou lá na era 64-bit, que o Playstation reinava, junto com a Nintendo, entendeu? Então, é o mesmo jogo, cara. Mas só que as texturas foram retrabalhadas e colocadas numa definição assim, uma definição menor, né? Então vamos aqui, ó, vamos acessar a campanha solo, dificuldade não tem nenhuma que eu estou jogando agora, vai ser a primeira impressão. Eu já joguei esse jogo aqui na era do 64-bit, entendeu? Não cheguei a zerar, o jogo começou aqui, toda a textura está em alta definição, um jogo muito bem trabalhado, É um jogo de espionagem, no estilo 007, entendeu? Metal Guia, entendeu? Só que aqui, nossa, eu caí, não perdi sangue não. Vê que o gráfico está muito bom, cara, muito bom, muito legal você ver um jogo antigo, retrabalhado assim, dessa forma aqui. Ganha esse capricho aqui, né, cara? Porque quem jogou esse na época do Nintendo 64, tem até a fita do Nintendo 64. Eu, na época do Nintendo 64, cheguei até a... Opa, o maluco ali. Mas eu vou quebrar, vou quebrar bonitinho. Sem pressa. Nossa, para... O cara, o cara percebeu, mano, eu errei, o cara percebeu, vamos lá. Vou pegar o cara aqui. Cara, a inteligência artificial desse jogo aqui, até hoje me impressiona, que os personagens são muito para a época, pessoal. Para vocês entenderem, aqui tem uma... Nossa, está bem claro, está bonito para caramba, mano. Aqui, olha o cara aqui, filha da mãe, mano. Vou baixar aqui devagar assim. Nossa, correu, correu. Ah, peguei nas costas, mano. Entendeu? Quem jogou esse jogo aqui, vê esse aqui, esse trabalho, esse capricho aqui, meu brother. Vale muito a pena aí, quem quer relembrar a era do... Pô, apaguei a luz, mano. Acende de novo, muito escuro. Ah, deixa eu acender aqui. Nossa, fica muito escuro, mano. Deixa acesa mesmo. Não gosto de escuro, eu tenho medo de escuro. Quem tem medo, lobo, mal. Eu lembrei agora de um amigo... Amigo não, mano. É um cara aí que... Opa! Opa, você atirou em mim! Ah, pensa aqui, pensa aqui. Ih, caraca! Pensa que estou numa... Oh, não vai apagar a luz, não. Não vai apagar a luz, não, palhaço. Lembrei de um cara que jogou um contra comigo aí. Meu Deus do céu, que decepção. Mas deixa quieto, vê o vídeo aí que você vai saber quem é. Então, pessoal, aqui como estou mostrando para vocês o cenário. Esse jogo aqui eu já zerei ele já. Ui! Filha da... Toma! Estou meio destreinado, mané. Ah, peguei um fuzil agora que está bacana. Ah, distraí-dia, hein? Quem é você e o que você está fazendo aqui? Toma! Ai, não era para me ter matado ela. Eu tenho a mania de atirar em tudo que se mexe, mané. Entendeu? Ah, já matei. Vamos matar todo mundo agora. Pronto. Entendeu? Bem, um dos objetivos já deu falha já. Não, está aqui não. Peguei o negócio aqui. Beleza. Agora eu teria que pegar o elevador, né? Correto. Continuar descendo aqui o prédio. Aqui, ó. Tem outros cenários também que você pode... Opa! Nossa, mané. Nossa, tem muito vagabundo. Só que no Nintendo 64, cara... Eu conseguia mirar melhor, mané. A precisão do analogio do Nintendo 64... Nesse aspecto, eu estou achando que era melhor, mané. Eu não sei... O jogo não foi muito bem adaptado para o analógico do Xbox. Tá vendo? Eu sou muito bom de mira manual, velho. Pelo amor de Deus. Pode... Oh, oh, oh. Pode dar de igual Matrix, tá maluco? Opa! Oh! Ih, desarmado. Os caras têm um estilo de atirar, você viu? Eles botam a mãozinha de lado, assim. Tem todo um... Um contexto, todo um esquema. Uma palhaçada que eles atiram, né, mano? Ó, peguei a arma. Tô dando uma explorada aqui. O intuito do jogo é descer o prédio, pessoal. Mas só que eu... Tem alguém aqui. Oh! Toma. Descarregar. Tá armado. O que é isso aqui? Ah, peguei municione. Aí. Aí. Mesmo lugar. Vou descer. Vou continuar descendo agora. Dá uma explorada de leve aqui bonita. Vou descendo. Ó, tem mais um andar aqui. Eu vou dar mais um olhar. Oh! Correu! 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 Nossa! Voltou! Voltou. Ué! Caraca, quer me enfiar. Faca, mané. Que maluco você, mané. Vocês estão louco, meu irmão. Vai. Ih, desarmado não dá, não. Mais uma vasculhada aqui de leve, ó. Esses caras são um fã-farrão mesmo, né? Pô. Ih, caraca. Sai de roupinha de motoqueiro, mané. Cara, a trilha sonora desse jogo aqui é muito bacana, mané. Caraca. Eu não sei se vocês vão ter a qualidade do som que eu tô ouvindo aqui. Muito bem orquestrada. Muito bom. Muito... Foi muito bem trabalhado esse jogo, cara. É um jogo bacana, remodelado. E agora estamos jogando ele no Xbox 360. Pô. É muito luxo, velho. Cadê? Uau! Ele... Uau! Bem, esse é uma... Nossa, o que é isso aqui? Ah, vou baixar aqui. Como é que é baixa? Ah! Agora sim, né? Agora levanta, né? Vai ficar baixado, igual maluco? Bem, agora eu tenho que pegar alguma coisa aqui. Um pouco perdido aqui no cenário. É, a primeira impressão que eu tive desse game é o seguinte. Nossa, a porta tava... A mesa tava trabalhando de fechar a porta. Primeira impressão que o jogo tá demais. Ó, a porta está travada. O jogo tá demais. Tá bem caprichado. Pô, você ter um... Um remake, vamos dizer assim, né? De um game desse aqui. Pô, muito bacana. Pra quem jogou na época do 64-bit. Vê esse jogo aqui com essa qualidade gráfica, meu irmão. Não tem. Tá faltando... Ah, a porta tá trancada aqui, ó. Faltando pra me pegar alguma coisa. Era pra ter um... Ó, tá muito alto. Era pra ter um levador aqui, cara. Eu não tô lembrado, cara. Muitos anos que eu não jogo esse jogo. Foi na época 64-bits, mano. Entendeu? Dá uma vasculhada aqui. Já vim aqui. A porta tá travada. Não é nesse andar aqui, não. Já deu pra perceber já. Vou subir um andar. Vou subir um andar pra ver se eu consigo achar o elevador lá, né? Deve ser isso. Vamos lá. Vou voltar aqui rapidinho. Vou voltar esse andar aqui. De repente eu não explorei ele todo. Nossa, tem muito sangue aqui, mano. Fiz uma carnificina, cara. Apareceu até um contra que eu tive aí com... Com um cara que ficou me perturbando um mês aí pra jogar GTA comigo. Eu falei, esse é maluco, rapaz. Faz isso não. Vai jogar Minecraft. Ah, lá, lá. O cara lá. Ih, o cara correu. O cara correu. Vem, ele meteu a cara aí. Toma. Nossa, ele rolou. Já caiu morto, mano. Ele rolou com a bala na cabeça, tu viu? Vai pegar mais arma aqui. Aê, bonito. Eu só dou um pouco perdido aqui, pessoal. Não lembro muito bem como é que passa o cenário. Você tem que observar os objetivos do jogo. Arquivos liberados. Não liberei nada, ó. É a primeira impressão que eu tô tendo. Ajude opções. O que precisa pra jogar. Controle de multiplayer. Ah, tem o multiplayer também, ó. No Nintendo 64 tinha o multiplayer presente. Tá vendo? Aqui local. Posso jogar local com tela dividida. Posso jogar privado pela live. É, bacana. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu só queria mostrar essa joia rara aqui. Esse diamante clássico. Que é o Perfect Darker de Nintendo 64. Remodelado. Olha o elevador aqui. Ah, filha da mãe. Subiu agora. Ah, mané. Agora que eu entendi. Tem que pegar o elevador. Só queria mostrar esse jogo aqui, cara. Muito bem trabalhado. Entendeu? Ó, desceu. Vai ficar de palhaçada agora. Ah, dá pra chamar. Bora, abre aí, velho. Muito bem trabalhado. Vou mostrar como curiosidade aí pra quem quer relembrar. Eu não vou falar o preço, pessoal. Porque o que acontece? Posso, de repente, mudar o preço, né? Então, valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí. Acompanhe nossos vídeos. Se gostou da dica, dá aí o like. Comenta. Se você tiver algum veterano aí. E jogou esse Nintendo 64. Valeu. Tomo junto e misturado. Falou. Ah, outro lá. Ah, que o outro aqui, ó. Ah, mano. Por isso eu tava conseguindo. Ah, abre, abre, abre. Pronto. E agora que a chapa vai esquentar, mano. Ah, esse jogo tá muito bonito, filho. Não, velho. Vai subir. Eu quero descer. Não, não. Quero descer. Quero ir lá, ó. Nossa, é muito alto, velho. É muito alto, mano. Bora, filho. Desce logo. Vai tá subindo de novo. Ele quer me levar. O quê? Ah, sabe. Não entendi. Dois elevadores pra levar pra cá. Ah, maluco. Eu acho que eu sei o que acontece. Eu acho que um elevador vai levar pra um andar. Não, agora ele tá descendo. Nossa, vai devagar, mané. Aí eu vou ficar tonto, mané. Vou ficar tonto. Nossa, mané. O bagulho desceu. Abre, 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 que eu quero quebrar. Abre que eu quero quebrar a merda. Ah, que merda, mané. Eu fiquei. Ah, não. Agora eu vou quebrar agora. Agora eu vou quebrar. Me desce. Me desce. Me desce que eu vou quebrar. Ah, tô nervoso. Tô nervoso. Vou fazer igual eu fiz com o cara aí que é o líder de um comando aí. Que falou assim. Ah, vou, quero contigo, Marco. Tá maluco você. Agora eu quero quebrar, mané. Me desce o cara pra jogar 50 mortes, mané. No GTA IV. Olha lá. Mira manual. Sem RPG. Sem apelação. O que que ele falou? Bora. Tô preparado. Não vejo o dia de jogar contigo, Marco. Aí eu falei. Então vamos. No dia que ele jogou comigo. Pô, que decepção, mané. Meu Deus do céu. Nunca joguei com um cara tão ruim, mané. Bora, velho. Desce aí que eu quero quebrar, mané. Pô, que levador chato, mané. Vai, 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 vai. Olha que eu vou passar essa fase, mané. Só de honra. Só de honra. Passar essa fase só de honra. Claro que eu vou zerar esse jogo. Você tá maluco, né? Eu não vou jogar esse jogo aqui. Ah, o cara... Corre, não. O que? Tá maluco, rapaz. É o Mack, mano. Tá prestando atenção pro Mack no bigodá. Isso sim. Ok. Vem. Estão louco, rapaz. Fuzil. Fuzil. Atenção aqui. Opa. Tem uma porta aqui. Cara. Bota a cara aí. Põe, atira. Ah, mané. Peguei... Peguei duas pistolas, mané. Olha lá. Agora que eu vou bagunçar. Agora que eu vou bagunçar, mano. Aqui. Tem essa parada aqui. Agora que eu vou bagunçar. Deixa eu baixar um pouco aqui. Deixa eu baixar um pouco essa música aqui, velho. Pelo amor de Deus. Audio. Pronto. Baixar um pouco a música que eu gosto de ouvir o som do tiro. Agora sim. Agora tá bonita agora, mané. Cadê, cadê, cadê? Eu lembro que tinha uns... Tinha uma... Nossa, os caras nem se... Eu tô que nem no Velho Oeste. Tô que nem no Velho Oeste, mané. Tã, 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 tã. Esqueci a musiquinha do Velho Oeste. Foi mal, pessoal. Tem uma parada aqui que é pra desbloquear aqui. Eu lembro muito bem que tem um desses que desbloqueia. Opa. Detectado. Que parada é essa? Tô dizendo que tem... Minha mãe, tem alguma coisa aqui pra me usar aqui. O que é isso, velho? Cordão de ouro? Tem que caçar alguma... Tem que ter um scan aqui. Eu lembro que tinha um scan, alguma parada desse tipo. Nossa, o que é isso aqui, velho? Ai, caralho. Nossa, aqui. Tinha uma parada pra fazer aqui. Eu não lembro, mano. A rua. A rua tá ali, ó. A porta tá trancada. Nossa, podia quebrar o vidro, né? E sair, né? A força. Aqui tem um esquema aqui, cara. Tinha uma parada pra fazer aqui. Ué, eu não lembro dessa porta aqui, não. Ah, mané. Ah, mané. E aí? Vai ficar aqui. Ah. Ah. Para de levar do esse aqui. Ah, a energia tá cortada, velho. Tem que dar um jeito de religar aquilo lá. Eu não lembro. Não lembro exatamente como religa. Vamos aí. Aqui tinha um lance de umas portas secretas também. Esse jogo tem segredo. Todo jogo do Nintendo 64 tinha um segredo pra tu fazer, entendeu? Bem, mas eu vou dar uma... Pra chegar. Cara, é alguma coisa aqui, cara. Não lembro o que é. O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Arma, arma. Não, não tem nada a ver isso aqui. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu tô meio perdido aqui. Quando eu zerar esse jogo, fazer um detonado desse jogo aqui também. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí. Acompanhe nossos vídeos. Falou. Ah, lá, ó. Abortar a missão. Agora que eu entendi. Porque eu matei a mulher lá. Foi isso. Então, valeu, pessoal. Se inscreve no canal. Não deixe de comentar se você gostou. Tamo junto e misturado. Fui.